Salve galera tiozão japanária mais um jogo comentado, e o titulo de hoje é Zero Gunner 2 Menos, leia a descrição para ver o preço promocional deste jogo com 20% de desconto. Antes de mais dar, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações, pois todo dia vai ter novidade por aqui, aproveita o seu like e compartilha com os amigos que vai ajudar muito na divulgação no canal, valeu mesmo hein. Zero Gunner 2 Menos é um jogo de tiro intenso em helicóptero com visão aérea 3D, é a primeira vez que o tiozão japa joga um jogo que tem o controle de forma bizarra como nesse jogo, com o analógico esquerdo você movimenta o helicóptero, e com os botões triângulo e x você vira, enquanto que o bolinha atira e o quadrado é uma arma especial. Dica do tiozão japa, não se preocupe com os inimigos e sim com os tiros que eles soltam pois são fatais e se você encostar nos inimigos não é tão letal quanto levar tiro. O interessante do jogo são os subchefes que se transformam em robôs ou em outras naves e cada um desses chefes tem sua particularidade de ataque, as músicas são frenéticas e para quem gosta desse estilo de jogo é uma boa compra. Vou ler a sinopse para vocês. Zero Gunner 2 é um jogo de tiro multidirecional que surgiu pela primeira vez para arcades em 2001. Os jogadores podem controlar três tipos de helicóptero de caça, usa tiros normais automáticos, tiros suplementares específicos de cada unidade e ataques de drone que consome energia para danificares o inimigo. O marcador de direção é a principal característica desse jogo. Quando ativado serve como eixo de rotação da unidade do jogador. Domina o marcador de direção para liderar lidares facilmente com ataques vindos de todas as direções. A combinação, já bem conhecida da psiquiô, de efeitos de batalha, animações e transformações apelativas e designs mecânicos em 3D são outros aspectos que merecem a sua atenção. O jogo inclui várias opções que podem mudar a teu gosto. Escolhe a dificuldade, número máximo de vidas e de contínuos, controles e mais para configurares o jogo a tua maneira. Não te esqueças das novas classificações online. És capaz de se tornar o melhor zero gunner do mundo? Personagens Comanche Tiro suplementar Laser de partículas Aniquilação total Ataque de drone Pica-ferro Coloca-o onde quiseres Apache Tiro suplementar Ultraceta Mísseis explosivos Ataque de drone Macaco assassino Altamente destrutivo Tiro suplementar Pequeno cão Mísseis Perseguidores Ataque de drone Matilha Poderoso Fogo de Supressão Unidades Os objetos P melhoram os seus tiros Os objetos E melhoram os níveis de energia utilizados pelo ataque de drones Quando a unidade não está a disparar, atrair objetos E para si mesma Gasta a energia acumulada para ativar um ataque de drone Opções Sete níveis de dificuldades diferentes Podes escolher entre 1 a 9 vidas e para os continuos entre 0 a infinitos Também tem dois filtros de tela adicionais ao seu dispor Configure as teclas à vontade para tiros ou marcadores de direção Escolhe ataque Este modo apresenta uma dificuldade em número de vidas fixos Só para quem estiver a autora do desafio Submete os teus recordes para competires com os jogadores de todo o mundo Podes ver as classificações online através do menu opções Fim da sinopse O jogo não tem tradução para o português brasileiro Disponível somente nos idiomas inglês, coreano, japonês, chinês, simplificado e chinês tradicional Para variar, mais um jogo comprado em promoção com custo de 20% a 43,12 reais na Playstation Store Vale até o dia 29 de setembro de 2022 Publicado por City Connection Co Ltd Censura livre mesmo contendo violência É para até dois jogadores local Lançado em julho de 2022 Classificado como Tiro Informação importante É platinável Tiozão já para agradecer sua visita aqui no canal Até o próximo vídeo galera Tiozão já para poder Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.